Em setembro, o número de registros do Ethereum Name Service, ou ENS, bateu recordes. Foram mais de 437 mil novos registros, fora as 45 mil renovações. O total de usuários de ENS ultrapassou 1 milhão, e mesmo no bear market, o pessoal continuou comprando os domínios .eth. E será que vale a pena adquirir esses endereços? É o que vamos entender agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante o canal, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a demanda por dominios.eth continuou forte apesar da atual desaceleração do mercado. O Ethereum Name Service, ou ENS, teve um setembro ótimo, já que os registros e as renovações atingiram recordes acima de 437 mil e 45 mil, respectivamente. Como resultado, a receita mensal do protocolo saltou 21% para 5,5 milhões. O total de usuários ultrapassou 1 milhão, com o protocolo ganhando 39 mil novos usuários em setembro. Isso ocorre em um momento que os volumes e preços gerais da maioria dos projetos de NFT estão diminuindo. O volume cumulativo de negociação em todos os marketplaces NFT foram de 616 milhões em 1º de maio. Em 2 de outubro, esse valor foi de apenas 16 milhões, uma queda de mais de 97%. Os números de ENS não passaram despercebidos pelos participantes do mercado, que aumentaram o preço do seu token de governança em 11,7% nos últimos sete dias. No entanto, o ENS permanece bem abaixo do seu recorde histórico nos 80 dólares, que foi atingido quando foi lançado para os primeiros usuários em novembro de 2021. E para quem não sabe, o ENS facilita as coisas na Web3. Em vez daquele monte de letra em número, é só um nome com .eth no final. A esperança é que conforme a Web3 se desenvolva, mais pessoas buscarão esses endereços. E não apenas pessoas, mas empresas também. O que surgiu na realidade foi uma verdadeira corrida para pegar todo tipo de domínio .eth para vender por preços mais altos no futuro. Domínios curtos, com quatro caracteres, com apenas números, com nome de celebridade, com nome de empresa, nome de marca, e tudo isso virou um objeto de especulação. É a mesma lógica das pessoas que compram terreno no metaverso, na esperança de que um dia aquele lote valha a mão. E a utilidade disso por enquanto é só essa mesmo, facilitar os envios de criptomoedas e estabelecer uma marca. Quem mexe com o DeFi, o Web3 por exemplo, compra esses domínios por fazer o público entender que eles realmente vivem isso. Então, como eu falei uma outra vez, se você por acaso for tentar entrar nessa de comprar endereço para flipar, saiba que esses domínios têm baixa liquidez, ou seja, o seu dinheiro vai ficar parado lá por um tempo. E além disso, se você só sair comprando por comprar, a probabilidade é que você gaste dinheiro à toa, porque é um tiro no escuro. Então, vamos com calma aí nesse negócio de ENS, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!